Será que o Motorola Edge 40 Neo vale a pena a sua compra? Hoje eu vou falar tudo sobre esse dispositivo e repassar para vocês a minha experiência de uso com ele. Eu sei que é complicado analisar esses smartphones da Motorola, porque apesar deles trazerem pontos bem positivos, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do preço. E aí, ele está bem posicionado no mercado de smartphones, principalmente nesse mercado de intermediário mais avançado, é o que eu vou te contar hoje. Eu me chamo Alisson Silva, seja bem-vindo ao canal VilaTec. Eu vou começar falando um pouco mais sobre o preço, porque eu acho que o preço que o Motorola Edge 40 Neo se encontra é uma faixa de preço perigosa, porque você sempre fica naquele dilema. Será que não é melhor investir mais e já pegar um aparelho melhor, ou investir menos e pegar um aparelho que pode ser inferior em alguns poucos quesitos? Se a gente estivesse considerando preços de Black Friday, esse cara aqui estaria em uma enrascada. Porém, não, cara. Por exemplo, o Galaxy S23, ele está ali na faixa dos seus R$3.300, S23 FE R$2.800, R$2.600. Então, esse daqui, ele está ali por volta dos seus R$2.000, às vezes R$2.100. Mas deixando um pouco de lado essa questão do preço que eu volto a abordar no final do vídeo, vamos aqui dar uma olhada no design dele. Eu, particularmente, achei o aparelho bem bonito. Ele tem esse acabamento de plástico. Apenas duas lentes, que essas lentes têm um propósito de software muito interessante. Essas duas lentes te dão uma versatilidade que eu realmente fiquei bastante surpreso, levando em consideração que são duas lentes que têm truques na manga, digamos aí, que eu vou falar um pouco mais lá, mais para frente do vídeo. E essa tela dele aqui, que realmente é bem bonita. O leitor biométrico, galera, eu achei ele razoavelmente rápido. É um leitor na tela. Ele é aquele leitor óptico, certo? Igual ao do S20 FE. Então, você tem que deixar apenas um tempinho. Ele já desbloquei. Vamos lá de novo. Coloquei o dedo, deixei. É porque ele também tem esse efeito. Então, você tem que deixar um pouquinho mais. Mas é razoavelmente rápido, cara. Não tenho muitas reclamações, não. Essa tela dele realmente é bonita. Ela tem um refresh rate alto, né? Que é a taxa de atualização que vai até 144. Deixa eu até baixar o brilho. Como vocês podem ver, é bom. Tanto que eu tenho que baixar aqui, cara. Porque realmente o brilho estava muito alto. Não estava dando para vocês verem muito bem os ícones, né? Por exemplo, aqui na Play Store. Só para mostrar para vocês como o brilho dele é bom. Se eu aumentar muito, começa a estourar. Então, bem aqui é o mais ideal aqui para o vídeo. Ele tem um aproveitamento sensacional, como vocês podem ver aí. Já que ele tem essa tela curvada. Que tem seus pontos positivos e pontos negativos. Eu sou o tipo de cara que sou focado em tela plana. Tanto que eu adorei o fato do S24 Ultra ter trazido tela plana. E abandonado aquela curvatura. Que, por exemplo, a gente tem aqui no Motorola de 40 Neo. O que acontece, cara? É bonito de se ver. É, você bate o olho no aparelho. Você percebe. É um negócio diferente. Quando você vai abrir uma imagem, principalmente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, com a imagem aqui aberta. Olha só isso aqui. Me diz se isso aqui não é bonito, cara. Porque vai de ponta a ponta. Porém, tem seus malefícios. Às vezes eu estou com a câmera aqui aberta. Eu vou pegar no dispositivo. É muito fácil. A gordura do dedo aqui, ó. Não é nenhum dedo, não. A gordura do dedo pegar aqui nessa tela Edge, ó. E começar a mexer no aparelho. Então, eu não gosto muito. Fora também a questão de película. Película é bem complicada para esse tipo de aparelho aqui. Mas que é bonito, é. É assim. O design, ele tem a sua beleza. Mas também conta com esses percalços. A tela dele tem 120 Hz. A galera está achando melhor falar assim. Hz do que Hz, né. E deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nossa, eu já ia desligar o aparelho. Ele vai até 144. Vamos aqui em tela. Taxa de atualização, ó. Vem até 144. Então, você tem essa fluidez absurda. Mas eu prefiro deixar aqui no automático. E no automático, o limite de otimização inteligente vai até 120. Que eu acho que é o suficiente, cara. Só se tiver algum jogo específico que você vai jogar. E que esse jogo específico, ele te dê essa possibilidade, né. De rodar 144 FPS. Aí eu vejo uma vantagem nessa taxa de atualização. O áudio dele é estéreo. Não vou colocar aqui para tocar. Mas, realmente, ele é um áudio estéreo muito bom. Normal, cara. Assim, dificilmente você vai encontrar smartphones que você tenha alguma reclamação pontual sobre o som. Então, levando em consideração a categoria, né. Que esse cara aqui é um intermediário avançado. Bora, se avança aí também. Deixa o teu like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Se você tem alguma pergunta específica sobre o Motorola de 40 Neo. Eu vou abrir espaço aqui no campo de comentários para você fazer essas perguntas. Dependendo do número de comentários, eu posso até trazer um vídeo. Eu fiz dois tipos de uso com o Motorola de 40 Neo. Aquele uso sem ser voltado para a criação de conteúdo. Que eu só faço o consumo de stream, respondo a galera no WhatsApp. No máximo, ali eu faço a criação dos links de afiliado para colocar no grupo. Então, ele durou tranquilo um dia na minha mão. Se você apertar um pouco mais, principalmente na questão de jogos. E com base na criação de conteúdo, que é o meu caso. Editar algum vídeo ali no LumaFusion. Fazer exportação. Fazer postagens no Instagram, né. Kawaii, TikTok, enfim. Aí você eleva mais a performance desse dispositivo. E ele vai entregar um dia de uso, só que com mais dificuldade. Se é que você me entende. Mas no geral, no geral, eu gostei sim da bateria dele. Apesar dele ser um aparelho realmente fino. Com relação à câmera, eu vejo que a Motorola está passando por um processo de evolução. Mas que esse processo de evolução ainda traz algumas dificuldades. Por exemplo, a câmera frontal dele é até boa. Porém, dependendo de alguns ambientes, eu vejo que as texturas, elas ficam um pouco comprometidas. A gravação de vídeo dele também está boa. Tanto que eu gravei um bumerangue, cara, no Insta. Perguntei se a galera gostou. Bumerangue sem efeito. E a galera falou que gostou. Eu gostei realmente da gravação de vídeo dele também. A estabilização funciona bem. Mas, com relação à criação de conteúdo que é o meu foco, eu coloquei ele para gravar um vídeo aqui dentro do estúdio. E, cara, não gostei das cores. Realmente saíram cores distorcidas. Nada a ver com o que eu estava vendo aqui no ambiente. Esse fundo aqui, como vocês sabem, verde piscina e verde kiwi, que é chamado esse daqui. Nossa, o S20 é que consegue fazer a captação de vídeo na questão da coloração disso aqui muito bem, cara. Ele vai perder para o S23 Plus, porque o S23 Plus consegue ser um pouco mais preciso nas cores e também a qualidade, né? A taxa alta de bitrate também faz muita diferença. Mas o que o S20 FE consegue entregar aqui é brincadeira. Tanto que até hoje eu gravo vídeo com esse dispositivo. Então, em ambientes internos como esse daqui, não dá para entender, já que a gente tem uma softbox, né? Ou até dá para entender sim, galera. Porque aqui o S20 FE eu consigo fazer o controle de alguns parâmetros na gravação de vídeo. Já o Motorola Edge 40, né? Eu ainda não entendo a Motorola por que que ainda não liberou esse modo manual para a gravação de vídeo. Tem um modo manual para foto, mas não tem para vídeo. E, assim, na minha opinião, certo? Eu vejo um modo profissional melhor, assim, com mais usabilidade, voltado para vídeo do que para foto. Porque, para analisar comigo, para foto, cara, você vai tirar uma foto, é um clique ali, certo? Então, você vai abrir a câmera, ajustar, enfim, para dar um clique, né? Para questão de alguns segundos, eu não vejo muita, assim, usabilidade não. Agora, no caso, se você tirar uma foto para editar depois, faz mais sentido. Já para vídeo não, vídeo, você vai gravar um vídeo, sei lá, de 10, 15 minutos. Então, faz mais sentido para que você não tenha essa mudança, por exemplo, de exposição ou essa mudança de balanço de branco realmente brusca. Ele tem um modo vídeo em retrato, porém, esse modo vídeo em retrato tem uma limitação. Você só consegue gravar em até HD. São algumas limitações que a Motorola vai colocando. que, no final, cara, se você for fazer essa comparação com o Samsung e vai ter o comparativo dele com o S20 FE, você vê que, do outro lado, não tem essa limitação, está entregando e aqui não. Acho que a Motorola poderia, pelo menos, colocar aqui Full HD nessa gravação, né? De vídeo em modo retrato, que é com desfoque de fundo. Com relação ao sistema, ele tem o Ready For, que acompanha a limitação, que eu não gosto, que, no caso, não te permite conectar ele no monitor. Monitor comum, cara. Monitor que não tem, por exemplo, Wi-Fi Direct. Você só consegue fazer se for com um monitor que tem Wi-Fi Direct, que tenha suporte ao espelhamento de tela, né? Nativo. Então, é bem complicado. Você vai precisar do Windows para isso. É essa questão de limitação que a Motorola coloca nos aparelhos. Dependendo do aparelho, né? No caso desse daqui, tem essa limitação, outros já não tem. O Edge 30 fichos, por exemplo, não tinha essa limitação. E aí, você tem aqueles truques da Motorola, né? Todo vídeo é legal ficar mostrando isso aqui, ó. Tem quem gosta do sistema da Motorola. Eu acho legal, mas, particularmente, eu prefiro da Samsung. Ainda falando de sistema, tenha certeza de que você vai sofrer com atualizações aqui. A Motorola manda poucas atualizações. E algumas atualizações, a galera até reclama que tem alguns bugs. Mas, hoje em dia, eu vejo não tanto isso. Por exemplo, antigamente, a Motorola mandava duas atualizações. Enquanto que a Samsung, por exemplo, só era uma em aparelhos mais intermediários. Então, a Motorola, em termos de atualização, antigamente, ela ficava na frente. Muita gente reclamou de atualizações que vinham bugadas. A Motorola resolveu o quê? Não. Vamos diminuir as atualizações. E agora, a galera reclama que tem pouca atualização. E realmente é mesmo. Esse daqui, por exemplo, tem uma atualização. Não sei se ele vai receber mais uma. Ele está no Android 13. Não sei quando chega o 14. Nem sei se ele vai atualizar. Mas, acredito que, como ele é um aparelho recente, ele vai sim atualizar para o Android 14. Só não sei o Android 15. Na parte de jogos, você vai conseguir rodar todos. Todos que estiverem na Play Store. Porém, a maioria deles, você não vai conseguir rodar no máximo. Tipo, Ultra HD. Com a taxa de FPS em 120. Com relação a performance no dia a dia, você dificilmente vai ver se o dispositivo trava. No máximo aqui, galera, uma vez eu vi ele dando aqueles soquinhos, né? Que geralmente tem no Android. Mesmo smartphones mais tops, que nem o meu S23. Uma vez perdido, digamos assim, teve esse tipo de problema. Já aqui no Motorola, do mesmo jeito. Mas, no geral, no geral, cara, o desempenho dele realmente é muito bom. Não tenha dúvida com relação a isso. O preço é que eu acho que poderia ser mais interessante. Ele está ali na faixa dos 2100. Se esse camarada chegasse a 1800, seria o preço perfeito para ele. Mas, até 2000, dá para a gente pensar em indicar esse dispositivo, né? Já que os preços também dos aparelhos que chegam perto dele estão muito discrepantes. Apesar dele se perder em meio a algumas opções, eu acho que vale a pena se você comprar o Motorola Edge 40 Neo. Porém, ver se ele chega ali aos 1800, que é o preço que eu acho ideal para ele. Galera, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Passa lá no Insta, arroba o Vila Tech. Por lá você tem novidades no canal em primeira mão. E também pode fazer qualquer pergunta sobre o Edge 40 Neo, que eu te respondo mais rápido que eu puder. Vou sair fora agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.